Antes de iniciar a intervenção que tinha preparado, não posso deixar de manifestar a minha estranheza acerca do caminho que a Sra. Deputada Glória Sarmento adotou no seu discurso em nome do PST. Preocupou-se em criticar as políticas públicas no que a variação do PS diz respeito, mas não estudou e, por isso, não sabia o que estava a dizer. Mas, afinal, não se tratou de desconhecimento, mas de estratégia que o PSD adotou. O Sr. Deputado Miguel Bugalho seguiu pelo mesmo diapasão desta feita, atacando o ex-Primeiro-Ministro António Costa. Lamentável. Mas há mais, Sra. Presidente. O Sr. Presidente da Câmara começou a sua intervenção por criticar os movimentos e os partidos que têm assento nesta Assembleia, dizendo que não lhe tinham colocado perguntas. E depois, seguiu 61 minutos em que não respondeu a uma única pergunta daquelas que tinham sido feitas nas intervenções iniciais e que, se me permitem, mais parecia o Vasco Santana na canção de Lisboa na aula de anatomia. Esqueceu só de falar em externo-cleano-bastóideu. A haver um tema que marca, de forma inelével, o atual mandato autárquico, ele é, sem dúvida, a transferência de competências da Administração Central para o município de Oeiras. Por isso, no balanço que hoje aqui fazemos, não podemos omitir os constrangimentos e as vicissitudes, mas também os sucessos que representou, representa e representará para o futuro a assumição das competências transferidas. Falam em particular da transferência nas áreas mais relevantes, a ação social, a transferência de património e a requalificação dos estabelecimentos de educação e a saúde. Na área da ação social, em que o processo de transferência foi sendo sucessivamente protelado pela Assembleia Municipal, a pedido do Executivo, primeiro para janeiro de 2022, depois para janeiro de 2023 e, finalmente, para 3 de abril de 2023. E não fora esta uma data imperativa, por força do acordo assinado entre o Governo e a ANMP, a Ciência Nacional de Municípios Portugueses, a 3 de janeiro de 2023, e seguramente que haveria novos argumentos e novas justificações para mais um ou outro adiamento. Quando, afinal, o motivo dos adiamentos se prendia mais com a execuibilidade do modelo pensado para internalizar a competência, do que propriamente do pacote financeiro proposto pela Administração Central. Senhora Presidente, para completar o processo de descentralização, restavam as áreas da educação e da saúde, que se sabia exigir uma maior contratualização entre o Governo e autarquias. E apesar da assinatura, a 22 de julho de 2022, do Acordo Setorial de Compromisso entre o Governo e a ANMP, nos domínios da educação e da saúde, subsistiam discordâncias e muitas críticas que chegaram a pôr em causa a própria estabilidade da ANMP, como bem nos lembramos. Contudo, o processo negocial árduo e contínuo, de bastidores e longe dos holofotes mediáticos, tinha novos protagonistas que muito contribuíram para o sucesso das negociações. Com a aceitação de pelouros por parte do Partido Socialista, nomeadamente no que a concerne à transferência de competências, a liderança do processo negocial por parte do Gabinete da Vereação Socialista fez toda a diferença. Criaram-se as condições para a assinatura, a 12 de janeiro do corrente ano, da adenda à autotransferência de competências no domínio da saúde para o município de Oeiras, reconhecendo os investimentos e a valorização do SNS, levada a cabo pelo município nas últimas décadas e aproximando o SNS dos cidadãos. E também, para a assinatura, a 13 de maio, no âmbito do PRR, Programa de Recuperação e Resiliência, do contrato de financiamento das obras da Escola Secundária José Augusto Lucas, num valor de 11,7 milhões de euros. Cumpriu-se, assim, o compromisso assumido em reunião ocorrida a 11 de abril de 2023, entre o Sr. Secretário de Estado da Educação e os vereadores Pedro Patacho e Filipe Laborinho. Sra. Presidente, não restam dúvidas. A capacidade negocial e a competência reveladas pelo Gabinete da Vereação Socialista foram essenciais para os bons resultados obtidos. Com o culminar do processo negocial de transferência de competências, demos um passo gigantesco na senda da descentralização administrativa do nosso país, criando-se as condições para um país mais póspero, mais moderno e, socialmente, mais justo. Muito obrigado.